Aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês esse notebook da HP HP G9 com 256 GB de SSD, 8 GB de memória e um processador i3 da 12ª geração Começar mostrando para vocês as entradas que esse notebook possui Possui duas entradas USB convencionais apenas A entrada aqui do carregador Aqui a gente tem uma entrada para card de memória Cartão de memória E vamos mostrar o outro lado para vocês Aqui a gente tem uma entrada HDMI e uma entrada mini USB Apenas essas entradas E aqui do lado o RJ45 que eu estou utilizando Tirei aqui o cabo para vocês darem uma olhada Está vendo? Você coloca o cabo, esse plastiquinho expande Tem que tomar cuidado para ele não quebrar Bom, vamos lá para o teclado agora O teclado tem esse teclado numérico Um teclado grande, né? Um notebook com uma tela de 15.6 polegadas Então tem espaço para colocar um teclado completo Eu também achei bem interessante no toche As teclas do toche também grandes Tanto o botão esquerdo e o botão direito O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Ele é bem fininho Bem leve Vamos ligar para vocês verem ele agora funcionando E o tempo que ele leva para inicializar Certo? Vamos ligar ele aqui O botão é aqui Separado do teclado Vamos lá ligar aqui Vamos ver se ele inicia rápido Ó, meia-noite e cinquenta e nove Pessoal, bem tarde, né? Faz parte Colocar assim aqui Ó, meu pequenininho aí Graças a Deus Já inicializou Com rede e tudo Inicializou bem rápido, né pessoal? Não instalei muita coisa nele ainda Instalei o Adobe Premiere 2020 E o Adobe Acrobat Profissional de diferente Aqui, nada mais Configurações do notebook Aqui é a configuração do notebook Um processador da 12ª geração Como informei para vocês De 1.20 GHz 8 GB de memória Utilizável 7,68 O resto vai para a placa de vídeo, né? E vem instalado o Windows 11 De 64 bits Certo? Vamos lá Aqui as especificações Windows 11 Home Single Language Que no caso, para quem não sabe, é quando a chave de licença do Windows é gravada na placa-mãe Então, se você formatar E instalar essa versão A chave do notebook é ativada automaticamente Ok? Vamos mostrar o desempenho aqui para vocês Como eu falei para vocês Aqui está instalado o Adobe Premiere Pro 2020 Não fiz muita coisa Tá certo, pessoal? Abri uma outra tela aqui Vamos fechar Mas nos testes que eu fiz Respondeu normal O notebook não apresentou Nenhum tipo de travamento No que eu fiz Tá certo? O que apresentou Foi a ventoinha Que fica localizada Mais ou menos aqui Pelo que eu pude perceber Que ela fez um barulho a mais Tá certo? Fez um barulho a mais Mas travamento não apresentou Aquecimento Aqui, pessoal Não apresenta aquecimento Apresenta aqui um pouco de aquecimento Bom, porque se apresenta aqui Principalmente para quem vai utilizar o toche Incomoda um pouco Tá certo? Foi bem pensado HP colocar o sistema de ventilação Aqui na parte superior Para melhor conforto Um fato que eu levei em consideração Quando eu fui Escolher esse notebook Foi a facilidade De desmontagem dele Que eu pesquisei isso Às vezes a gente Quer fazer alguma manutenção Que eu mesmo faço Algum upgrade E é interessante essa informação Como que desmonto esse notebook? Ó, a ventoinha fazendo barulho Deixei um pouquinho aí Para vocês escutarem Tá? Isso fez, tá? A ventoinha funcionando um pouquinho Mais corrido Para desmontar esse notebook Desculpa aí que não tá focando muito bem agora Você vai tirar esse parafuso Esse parafuso E aqui embaixo, pessoal Virei aqui para vocês verem Estão vendo esse encosto Essa borrachinha Embaixo dessa borrachinha Tem alguns parafusos Que você tira para estar desmontando o notebook Tem esse LED Esse do lado O LED do RJ45 E esse LED Que indica Que o carregador está Plugado Ok? Então são Um Dois Esse que tá apagado Três E se a gente considerar Do RJ45 Quatro LEDs Ok? Uma dica que eu dou Para vocês também Que se aplica a qualquer notebook Sempre abrir o notebook Aqui pelo meio Não Pelas laterais Que força O conjunto da tela Dobradiça A tela Ok? E a longo prazo Danifica seu equipamento Então é isso aí, pessoal Eu achei o teclado confortável Não tenho muitas coisas Para estar falando Nem sobre o desempenho dele O que eu fiz Não travou Porém Eu não fiz muitas coisas ainda Com esse notebook Tá certo? Então tá aí Período aí de poucos dias Que a gente Está com esse equipamento E graças a Deus Até agora Eu estou Satisfeito Tá certo? Um abraço a todos Fica todo mundo na paz O nosso Grandiosíssimo Senhor Jesus Cristo HP